Fala aí, meus consagrados! No vídeo de hoje, o Xenão vai responder vários comentários da nossa última live. Então, se você não foi respondido na última live que aconteceu quarta-feira nesse canal, eu vou te responder agora, caso você tenha deixado o comentário na live. Quando eu encerro a live, a caixa de comentários fica disponível pra você ir lá e comentar. E aí eu vou pegar algumas perguntas que ficaram dessa live. Primeiro comentário, El Misterioso. El Misterioso. Ó, ele posta alguns vídeos de gameplay, gameplay de Battlefield. El Misterioso mandou o seguinte, Sedan Turbo até 93 mil reais. Qual devo pegar? Bom, El Misterioso, você não falou muita coisa, né? Você só falou assim, qual Sedan Turbo até 93 mil? Eu, pessoalmente, não. Acho que a opção mais viável, mais segura, assim, que eu tenho na minha cabeça que é a melhor, é o Cruze Sedan Turbo na versão LTZ, pelo menos, porque a LT é muito básica. Ano 2017. Eu acho que, assim, vai ficar super em cima dos 93 mil, até um pouco acima, dependendo da sua cidade. O preço varia de cidade pra cidade, de estado pra estado. Tem a conservação do carro também. Mas, cara, eu acho que o Cruze Sedan é o melhor carro pra você pegar. Tipo assim, é um carro que tem bons equipamentos, tem um motor 1.4 turbo, forte. Tem também um consumo bacana na estrada. Não é o mais econômico, mas o consumo dele é bacana para o desempenho que ele tem, né? É um carro forte. Segundo o Inmetro, esse carro faz, na cidade, até 11.2 km por litro com mijolina. E na estrada, até 14, 14 km por litro na cidade com mijolina. Esse consumo de 11.2 km na cidade é meio, né? Meio otimista demais. Eu te falo que ele faria, assim, na cidade, de 9 a 10. Que, pra mim, tá bom para um carro turbinado, que acelera de 0 a 100 em 9 segundos. Que tem uma retomada muito forte, graças ao motor turbinado. Tem outra opção, até 93 mil, que é o Audi A3 Sedan 2016. O A3 Sedan 2016, ele já possui fabricação nacional. E qual que é a diferença do A3 nacional para o A3 importado? Ele tem câmbio Aizim de 6 marchas, que é um câmbio do tipo conversor de torque. Um câmbio mais confiável. No entanto, esse câmbio Aizim de 6 marchas, não tem trocas tão velozes quanto o antigo DQ200. Aquele dupla embreagem de 7 marchas a seco. Acaba deixando o consumo um pouco maior. O Aizim 6 marchas não estraga a mecatrônica, como é comum de acontecer no DQ200 do A3 importado. Um ponto negativo do A3 brasileiro. Ele tem suspensão traseira por eixo de torção. Diferente do A3 importado, que tem suspensão multilink. Ele não é tão bom assim de curva, tá? Ele perde um pouco em desempenho nas curvas, com aquela suspensão de eixo de torção mais simples. O A3 Sedan é flex. Eu acho que é uma vantagem o carro ser flex no Brasil. Blinda um pouco mais ele da nossa gasolina cheia de etanóis. E também vai que você coloca um etanóis sem querer. Vai que você apastece num posto que tem muito mais etanóis do que o permitido por lei. Eu acho uma vantagem o carro ser flex. É uma segurança. A3 Sedan, cara. 2016 já é o brasileiro com o câmbio Aisin 6 confiável, mas peca pelo eixo de torção. Olha, uma coisa boa do A3 é o consumo dele também, tá? É um carro que eles falam em 11.7 km por litro na cidade com gasolina. E 14,2 km por litro na estrada com mijolina. Aceleração de 0 a 100 em 8.8 segundos. O ponto negativo mesmo do A3 Sedan é o espaço interno. Ele é muito apertado por dentro para um sedã. O porta-malas dele também é pequeno. E eu pegaria somente a versão Ambiente para frente. Se for a versão Attraction, nossa, é muito mal equipada. É pior que Gol, cara. Muito básica. Mais pelada que recém-nascido. Então fica aí duas opções. Massa, hein? Opção Segura, que eu sou convicto que é ótima. Cruze Turbo LTZ 17. Outra opção que pode ser interessante, A3 Sedan Ambiente 2016, fabricação nacional. Segunda pergunta do Jonas Ferreira Paz, mandou o seguinte. Galera, ah, ele não perguntou para mim, ele perguntou para a galera. Então eu não vou te responder não, Jonas. Sacanagem. C4 hatch 12 2.0 manual ou Civic 2008 automático. Você não especificou a versão, mas eu vou pegar o seguinte, vou fazer um comparativo aqui. C4 exclusive 2.0 manual, a versão mais de topo, 2012, contra o Honda Civic EXS 1.8 automático, 2008. Duas versões de topo. No entanto, o C4 é manual. Olha a diferença de preço. Mais de 10 mil reais. Entre um C4 exclusive manual e o Civic EXS automático. Isso com o C4 sendo 4 anos mais novo. Eu ficaria 100% com o C4 exclusive. O carro é muito mais equipado que o Civic, cara, mesmo na versão EXS. Só para você ter noção, o exclusive, ele tem airbags laterais, airbags de cortina. O Civic não tem. Eu estou olhando aqui, gente, porque o vídeo é rápido, tá? Eu não vou ficar memorizando as coisas, tá? Eu utilizo o tal site Carros na Web. Carros na Web é um ótimo site para você comparar os veículos. O C4 exclusive tem controle de estabilidade, tem controle de tração, o Civic não tem. O C4 exclusive tem sensor de estacionamento traseiro, que o Civic não tem, de série. Ele tem também ar-condicionado digital duas zonas, que o Civic não tem. Tem retrovisor interno fotocrômico, que o Civic não tem, cara. Tem limpador de para-brisa automático, ou seja, sensor de chuva, que o Civic não tem. O Civic também não tem acendimento automático do farol, e o C4 tem. Ou seja, independente da versão, o C4 é muito mais equipado que um Civic. Aí vamos para outra parte, né? Eu sei. A revenda do C4 não é boa, as peças são mais caras, manutenção é mais cara, mundo de obra é mais caro, tudo isso. Não é um carro problemático. Se você comprar o manual, tá massa. Mas tem que ser conservado. Se você pegar um C4 desse, cheio de gambiarra, já era. Vai ser bomba mesmo. Vai estragar toda hora. Você não pode colocar água de torneira no reservatório de um C4. Vai estragar mesmo. Líquido de arrefecimento, certinho. Com água desminealizada. Tem que fazer uma revisão no sistema de arrefecimento. Conferir mangueiras, radiador, reservatório de água. Suspensão, vai gastar mais com suspensão mesmo. Igual no Civic. O Civic também não é muito bom de suspensão. Mas o C4 é mais confortável, é mais equipado. Tem um preço infinitamente melhor. Infelizmente, sim, é um carro que tem um risco maior. Se você compra um Civic que não teve dono, você consegue levar. Você não te fale. Agora, se você comprar um C4 que não teve dono, o carro te fale. O carro só vai estragar na tua mão. É incrível. Agora, a pergunta do Deyson. Deyson Lopes Barbosa. Ele perguntou o seguinte. Xanão, o Peugeot 307 manual é um bom carro? Sim, eu considero um bom carro. Novamente, é manual, já não tem aquele câmbio L4, destruidor de vidas financeiras. O que você pode ter de problema com o Peugeot 307 manual? Primeiro, suspensão. A suspensão é de vidro mesmo. Vai estragar, vai viver estragando a suspensão do 307. Não tem jeito. Suspensão de 307 é ruimzinha mesmo. Vai ficar raspando a frente. Fora choque de 307. É tudo arrebentado, todo torto, com lado e pro outro, cheio de folga. Porque é só vrá, vrá, vrá. Todo mundo sabe que você tá chegando. Por quê? É só vrá. Barulho de plástico raspando no asfalto. Arrefecimento também. Fazer aquela revisão. Foda não, sistema de arrefecimento. Não pode ter gambiarra na parte elétrica, tá? Peugeot também, carro francês. Tem um pouquinho mais chato na parte elétrica. É só fazer o certo, gente. É porque no Brasil a gente gosta de fazer um pouco de gambiarra, um pouco de errado. No Peugeot não, no francês não. É só o certo. Tem que seguir certinho a linha. Se sair da linha, não dá certo. Não tem segredo. É aquilo ali e pô, tá acabou. Um 307 Presence Pack 1.6 Manual 2010. É um carro de no máximo 30 mil reais que tem teto solar, bicho. Tem airbags, tem freios ABS, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro. Cara, carro não show, carro não show. Estevam mandou o seguinte. Xenão, tem uma Duster 13, quase 10 anos. Mais de 100k km, 100.000 km. Nunca mexeu no motor. Ainda bem, né, cara? Porque 100.000 km o carro tá novo ainda, né? Essas novas Duster estão vindo tão robustas igual as antigas, meu consagrado? Cara, sim. Tão robusta quanto. Tem mais tecnologia, né? Tem mais tecnologia, tem mais coisinha pra estragar, mas a base é a mesma. A nova Duster é praticamente a mesma coisa de uma Duster atual. Eles mudaram, assim, a estrutura, a carroceria é basicamente a mesma. Só deram uma modernizada, né? Melhoraram o interior e a parte externa. Deixaram ela um pouco mais atual, mas é basicamente a mesma coisa. Você pode, talvez, ficar com medo é dar 1.3 Turbo, né? 1.3 Turbo, que é um motor novo aí na praça. Aí você pode ter um pouquinho de receio com relação a esse motor 1.3 Turbo, né? Será que ele vai ficar tão bom daqui a 100.000 km? Não sei. Eu coloco a minha mão no fogo pela Duster? Eu coloco. Se você tá procurando um carro pra colocar no barro, eu compraria a Duster, sem sombra de dúvidas. É o único SUV compacto que realmente é um SUV compacto. Não é um crossover. É um SUV. Só 1.3 Turbo que me dá um pouquinho de receio. Mas mesmo assim, eu iria fácil na Duster. Próxima pergunta do Vanderlei Pereira. Chanão, um HR-V até 50.000, qual é o melhor? Cara, não entendi muito bem, mas assim, não existe HR-V até 50.000. Só se for, claro, né? Aquele sem documento. Se for sem documento, o que existe, gente, tá? Não tô fazendo piada aqui. Existe muito carro sem documento só pra rodar, o famoso só pra rodar. Aí você até acha até 50.000 um Honda HR-V sem documento. Se nós não tivéssemos passado por esse problema aí do Corolla 2019, igual o Vinícius lá do meu carro Lifestyle fala, Corolla 2019, provavelmente teríamos já HR-V até 50.000. Um HR-V LX, né? Manual 1.8. Hoje em dia, com essa situação atual aí, dá não, velho. Infelizmente. É só HR-V de desmanche. Rafael Scarini. Falei, Rafael Scarini. Ele mandou o seguinte, Xenão, HR-V Touring 20 ou Nivus Highline 22.000? Gente, eu tô aqui comparando as fichas técnicas, né? Do HR-V Touring e do Nivus Highline. E eu tava com a esperança de que um HR-V Touring fosse mais equipado que um Nivus. Mas não, a Honda sempre me surpreende. A Honda sempre me surpreende. Gente, o que que é isso? Ó, vou falar tudo que o HR-V Touring não tem, mas que o Nivus Highline tem. Controle de cruzeiro adaptativo. Limitador de velocidade. Saída de ar-condicionado traseira. Ou gela saco. Alerta de pré-colisão com frenagem automática. Também não tem, o Nivus tem. Frenagem automática em manobras. Quando você tá fazendo a baliza, ele vai freando. Monitoramento da pressão dos pneus. Farol com regulagem de altura. Termômetro do líquido de arrefecimento. Carregamento de celular por indução. Porta-luvas climatizado. Vamos defender o Touring, né? O Touring tem o... Ó, o Civic, o... Ó, ó. Olha aqui, o HR-V Touring, ele tem a mais que o Nivus. Vou falar só o que o HR... Agora, vou inverter. Eu vou falar o que o HR-V tem, que o Nivus não tem, tá? É o inverso agora. Olha aqui. Freio de estacionamento elétrico. Auto-hold, que para o carro no semáforo, que aciona o freio de estacionamento automaticamente quando você para no semáforo. PQP. PQP. Teto solar panorâmico. Ah, cara, eu sou apaixonado no teto solar. É um crime o Nivus não ter um teto solar. Alerta de ponto cego. Aquela camerazinha no retrovisor direito. Navegador GPS. E conexão HDMI. Porque todo mundo utiliza conexão HDMI, cara. Todo mundo, bicho. É um trem assim que... Cara, o carro que não tem uma conexão HDMI, para mim, eu nem conto. Rafael Scarini é o seguinte. Qual dos dois escolher? Na minha opinião, se você tem no máximo um catarrento, e é catarrento ainda, tá? É pequeno, fica na cadeirinha, aonde não precisa de muito espaço, Nivus. O maior problema do Nivus é o espaço interno. O Nivus é super apertado, é um polo. Tudo bem que tem um porta-malas grandão, show. Aí você coloca o carrinho do bebê, as coisas, suas malas. O espaço interno do Nivus é muito pequeno. Então, para você ter o Nivus, você tem que ter no máximo um catarrento na cadeirinha ainda. Se até dois vai, até dois vai, na cadeirinha. Agora, o HR-V Touring já é outra proposta. Já é um carro muito mais espaçoso. Se tem uma coisa que é muito boa no Honda HR-V, é o seu espaço interno. É o sistema de rebatimento de bancos dele. O carro vira uma cama de motel, para você fazer mais catarrento. O porta-malas do HR-V também é show. É um dos maiores porta-malas do segmento. Infelizmente, o novo HR-V diminuiu de porta-malas. O pessoal está reclamando disso. Então, assim, o HR-V tem uma proposta muito mais familiar. O Nivus, para mim, não. O Nivus já é menos família. Um catarrento no máximo. Eu pegaria o Nivus. Muito mais equipado, mais novo. O motor é turbo, anda menos que o HR-V, anda. Mas anda bem também, é turbo. O importante é ser turbo. Se fosse aspirado aí, é... Mas é turbo. Guilherme Jorge. Xenão, o que me diz da modalidade de financiar sem entrada? Existe ainda isso, Guilherme? Eu nunca vi, cara. Nem eu consigo financiar sem entrada hoje em dia. Olha que o meu score é bom, viu? E no banco que eu movimento. Se você encontrar um financiamento sem entrada, eu só faria para quê? Para ter dinheiro. Se você trabalha com comércio, se você tem um comércio e precisa ter dinheiro em caixa para comprar mercadoria, aí super vale a pena você financiar sem entrada. Porque você não fica descapitalizado. E aí, você trabalha, compra mercadoria, trabalha, gera lucro e paga o valor da parcela. Aí, show de bola. Se você não vai utilizar, dá uma entrada, tá? Para mim, financiamento sem entrada é para quem precisa de ter um dinheiro, um capital de giro ali para comprar mercadoria, para investir, se você é trader, sei lá. Essas coisas, beleza? Mas cuidado com o juro, viu? André Félix. Fala aí, André Félix. Salve cabeça de caixa d'água. Volkswagen UpTSI, Sandero Risadinha, Palio Sporting ou Uno Sporting? Vou até tomar uma água aqui, porque assim... Eu vou até defender o Uno Sporting, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Uno Sporting, ele tem rodas maiores. Tem umas diferencinhas assim, se eu não me engano, o Uno Sporting também tem uma suspensão um pouco mais firme. O Palio Sporting, o Palio Sporting tem uma suspensão mais baixa. Você pode ver que o Palio Sporting parece meio rebaixado, né? Ele tem uma direção mais direta, ele tem barras estabilizadoras mais firmes. Tem aquele escapamento dupla saída, que é até showzinho, mas enfim, gente. São propostas totalmente diferentes. UpTSI não é esportivo. É um carro popular com motor turbo, potente e econômico. Não é esportivo, na minha opinião. Você tem que mexer na suspensão dele, você tem que injetar mais potência. Eu, Xenão, se eu fosse utilizar um carro só na cidade, pra mim hoje... Não, pra mim, eu, Xenão, hoje, eu compraria o UpTSI. Por quê? Pra me deslocar na cidade, só pra isso. Eu desloco muito na cidade pra gravar. E pra mim, o UpTSI seria ótimo. É um carro compacto, é um carro forte, eu gosto de carro forte. E é muito econômico, mas não é esportivo. Agora, se eu precisasse de um carro pra track day, colocar no track day sem medo, seria o Sandero RS. Pra mim, o Sandero RS é sim esportivo, suspensão trabalhada, câmbio escalonado pra pista de seis marchas. São propostas totalmente diferentes. E agora, a última pergunta. Não tiveram muitas perguntas nessa live, né? William Costa. Fala aí, William Costa. O que é melhor? Um Fox 21-22 ou um Corolla 13-14? Pelo preço. Pelo preço, meu brother, um Corolla é muito melhor que um Fox. Eu sei que o Corolla aí tem quase 10 anos de uso, o Corolla é mal equipado, não tem nada, carrinho pelado, né? Mas Corolla é Corolla. É um carro médio também. O conforto de um Corolla é outro nível, cara. O espaço interno de um Corolla, o porta-malas, a estabilidade nas curvas de um Corolla. É um carro médio. O Fox, querendo ou não, é carro popular ainda. Os carros possuem categorias. Quando você dirige um carro popular, é uma coisa. Quando você dirige um carro médio, é outra experiência. É muito comum o carro popular ter mais equipamentos que o carro médio. Sim, é muito comum. Pega um Polo aí, um Polo Highline. O Polo Highline é chunchado de tecnologia. Mas tudo bem, dirige o Polo, depois você dirige um Golf, que aí sim é um carro médio. É outra vida. Se você preza pelo seu conforto, pela estabilidade, pela sua segurança também, que é um carro mais seguro. Se você quer mais espaço interno, um acabamento de qualidade, um porta-malas decente, Corolla. A galera aí gosta de falar o seguinte, a Corolla é indestrutível. Esse ano de Corolla aí, ó, 13, 14, ele dá problema na direção, viu? Problema crônico na direção, que é elétrica. Toma cuidado também com o para-choque, que sempre fica saindo. O para-choque desse ano de Corolla aqui, ó, ele fica saindo. E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados, tá? Quando eu encerrar a próxima live que acontecer no canal, vai acontecer uma live essa semana ainda. Quando acontecer a live, eu encerrar ela, vai abrir os comentários, aí vocês comentam lá as suas perguntas. E eu vou tentar responder o máximo possível, beleza? É isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus e que o canal ilumine a vida de vocês.